Bora, vamos agora... A Rainha da Neve é referência a quem? Não é a... Quem que é a Rainha da Neve? Eu não sei de quem que é essa referência. Algumas habilidades aplicam frio os inimigos, atingidos, diminuindo a velocidade de movimento deles em 40% por 5 segundos. Estilhasse todos os inimigos com frio, causando dano e removendo os saltos frios deles. Atire lanças de gelo que causam 15 de dano e perfuram os inimigos. Elas dão mais dano ao inimigo que estão com frio. Cria uma grande zona de gelo, causando dano ao redor e deixando com frio. Atire um conjunto de fragmentos de gelo em uma distância curta, causando dano e causa dano a esse quando quem está com frio. Cria uma camada de gelo no chão, aumentando a velocidade de movimento, causando tetas de dano inimigo deixando com frio. E a Ultimate, um raio de gelo no chão, que vai causar... vai ficar frio. Ok. Bora com a mulher aqui mesmo, aí. Bora. Crônicas de Narnia? Será que é a Rainha de Gelo do Crônicas de Narnia, mano? Oh, épico. Estilhasse dois inimigos com um único traço para obter dois danos. Concluir para deixar inimigos afetados e vulneráveis por 3 segundos. Mesmo que eu quero épico? Ah, tá. Esse aqui é para eu estilhassear a galera que está com gelo. Putz, eu não consigo andar enquanto eu atiro. Tá. Ok. Ah, eu sou gelado, porra. Já a sedante é baseada, é no gelado. Tá, então eu vou aplicar isso aqui e depois usar o LB. Entendi. Não vou saber fazer isso, mas eu vou tentar. Vamos logo de cara ali no baúzão. Maneira. Ela é tipo um mago. Eu não gosto de só ter um dash, cara. De verdade. Fica frio aí. Eu sou gelado, mano. É baseada no gelado. E a voz dela é da hora, hein? A voz de Moe é brava. Ah, essa é a minha missão. E atravessa meus golpes. Fiz parte da minha missão. Que da hora, velho, que é o combo dela. Gostei, por enquanto. Chance crítica. Qualquer efeito cura... Oh, curar mais? Quero. Eu não quero fazer a missão agora do... Da madeira. Vou lá em cima. Uh. Fica frio aí, rapaziada. Fica frio aí. Podia ter uma aba de história do personagem. Não deve ter, né? Ainda. Ih, eu cansei de desencarter a minha skill. Quero pegar aquele olhinho ali pra ver o que tem em volta. Acho que o olhinho aqui em cima. Eu vou aclarar o que é meu de novo. Ganhei 6 chances críticas pra cada inimigo com frio. O impulso cria gelo no chão e causando dano equivalente a defesa dos inimigos... A inimigo sobre o caminho. Ele é épico. Se é épico, eu pego, né? Esse aqui é mais porque além de me curar full life... Ele ainda, além de tudo, me dá a vida máxima. Mano, muito legal sair deslizando no gelo. RT. LB. Toma. Da hora, da hora ela. Pode ser a Elsa? Mas a Elsa, existe uma história da Elsa que não é da Disney? Vamos mais para a original. Grimório. O Grimório é arriscado sem ultimate. Ela fala bem puta, mano. Da cara. Tá. Tá. Deu boa. Quase morri, mas deu boa. Experiência, talento duas vezes, fragmento de sonho. Talento duas vezes, eu acho que é melhor. Bora lá pegar aquela cura. Tem um poço ali, só que não tem grana pra isso. O meu RT é meio ruim. Não gostei, pelo menos. Ou não peguei o jeito ainda de usar ele. Tá. 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 Eu quero usar o meu laser de gelo, velho. Aqui é 150, né? Pra eu conseguir usar. O balsam dourado. Tá. No. Calma aí, que eu já agradeço. Talento. Essa lança de ataque pode fazer curva pra buscar alvos. E o tempo de duração delas reinicia sempre que atingirem o inimigo. Até três vezes. Legal. Após a poder, três anos de gelo atinge a área, causando dano cada. Esse aqui é muito mais legal. Ó. Nossa. Isso aqui ficou muito pica, filho. Isso aqui ficou muito pica. Ficamos nisso. Porque o cara não recebe, não. Mano. Tamo junto. Pode dar apoio na live de 38 meses. É nóis. Reduza o tempo de impulso. Reduza o tempo do especial. E há muita minha cura. Ah, eu não tenho especial ainda, mas logo logo eu vou ter. Ah, não. O especial é meu Y. A ult é o Suprema. Como incrível. Mano, muito pica. Muito pica uma taca agora. De gelo. Tem um balzão ali na direitinha aqui. Ah. As quiet as a snowy night. Tudo isso que vem ali. Ah. 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 20 danos de poder, 1 de dano por vitalidade e 1 de armadura a cada vida perdida. Pode ser bom. Batei de fazer a missão ali? Se pagar. É muito bom sair deslizando no gelo. Foda-se! Não todos eles ainda foram derrotados. Não! Eu te libero, espírito maligno. Minha missão está concluída, agora quando tiver outro cara gelado, vão estar enfraquecidos. Não é muito bom. Não é muito bom sair daqui, vem cá. Vamos lá. O que é satisfeiante. Satisfeiante. É uma missão aqui diferente, hein? Uma chapalha? Ah, é, né, filho da puta? Nem vai me ajudar. Vamos pra cacete, velho. Tem que achar palha. Muito longe essa palha que tem que pegar, cara. Precisa de cura. Tem uma subidinha por aqui. Aqui, aqui tem subidinha. Seu de pulão. Que da hora. Muito louca, tá? Quanto disparo eu vou pegar aqui? Seis. Outra. Outra. Vou ter que ir lá longe? Longe pra cá, cacete, a palha, velho. Será que tem mais palha ali onde eu tava? Deve ter, né? Não é possível. Peraí, é a história dos três porquinhos? Por isso que tem um de madeira, um de palha e vai ter um de tijolo, eventualmente? É isso? Se for o God, hein? Mano, é pra caralho, né? A história dos três porquinhos? O poder pode ser reservado para acumular até três níveis. De carga, cada nível de carga aumenta o dano causando 20% e o raio de dano em 10. O impulso cria gelo no chão, causando um dano que vai em 100% da defesa e a inimigo pelo caminho. Vou pegar essa onda de gelo aqui do poder. Vou pegar essa onda de gelo aqui do poder. Mais dois. Aqui os últimos dois. Que da hora, velho. É isso aí. Holy Shrek, tem um dano aqui. Ah, velho. Eu agrei muito bicho. Não vai dar boa não, por causa que eu agrei muito bicho. Fudeu, eu agrei muito bicho, velho. Por que eu estou em combate ainda? Sai do combate, porra. Ah, velho. Trolei chamando esse ponto de bicho, sem querer. Ah, fudeu. A casa de palha vai cair rapidão, velho. Estou indo, porcão. Não vai dar boa, mas eu vou tentar te ajudar. Ah, mano. Que pai. O porco morreu, velho. Mano, faltava uma palha só, mas aí eu agrei um monte de bicho sem querer. E aí, vamos. scaled ged zoual. Fifth? Ah, não tem nada. Ah, não tem nada. Ah. 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 Tá uma porra, uma porradão! Quero aquela vida ali extra... Tem melhor fazer missão do que matar bicho aleatoriamente né? Minha missão! Fazer... Tem que ter que ter que ter que ver Tudo pode nível antes que mude a estação Antes que chegue o demônio na real né? Tô quase o pano! Opa! Eu quero ver minha ultimate! Ah porra que da hora! Que da hora! Eu solto laser de gelo! Eu vou limpar o reverie da sua espalha Morrente! Ele é pica, tá? Ahaz! Lança um deus com o death do gelado, por favor! O death do gelado é a cal, rapaziada! Não tem como, velho! Ah que da hora! Que isso? Tem corpos de jogo? Tem! Até 4 pessoas! Vem! Muito obrigada meu irmão! Ah tá, vou teleportar aqui... Não gasta nada para teleportar né? R$%$%$%$%$%$%$%$%%$%&! Poder, armadura, regeneração Onda se tiver reconhecido o estado crítico, eu quero isso Chifre de unicórnio Aí eu venho aqui Tem 20 segundos ainda Mas o dash do ar É um dash instantâneo Isso de ficar deslizando é muito mais maneiro Seu pá vai ser o que? Seu pá vai aumentar só o tempo? O verde ali é o que aumenta, né? Ah, não consegui aumentar isso aqui Eu tenho dinheiro ainda? Tenho isso e procura isso Bora Mano, muito pica, pô Não fala comigo Não fala comigo, eu tô dando um dash Bora Nós e o boss agora Notch e ombro Obrigado por sorrir, você está no canal de 19 minutos Estamos juntos Saúl Vamos lá Beg verbade Irmundo Irmundo следующ Mas ficar parado pra gastar esse skill não é legal, tá? Esse ataque dele é muito chato, velho Ah, mano, esse ataque é muito chato, velho Esse ataque É muito chato Então fala aqui com o meu leite de gelo, filha da puta Toma Que da hora do caralho com essa personagem, cara Muito pica, pô Muito pica esse personagem O que é isso? Tumor de pesadelo, mestre pesadelo, missão secundária, torre de visão Vamos na torre de visão Tem um baúzão aqui O que é isso, o boss? Caralho, o boss é muito Esse boss aí é muito putão da água da vida, cara Dano de poder Filta dos sonhos, mano Não tem jeito pra que serve essa porra Jesus, o que é errado? Primeiro deixa eu me curar aqui, na moral No A escuridão se stirra. Eu estou listo para a batalha. Mano, acho que isso aqui levou um cacete, mas eu confio no meu potencial Eu confio no meu potencial, foda-se Talento, após o poder, três danos de gelos atingem uma área causando dano O traço lança quatro ataques e uma rajada Crónica, é isso mesmo Olha a musiquinha, toma Não, não, não Não, não Não, não Não, não Tem mais Não tem mais não, acho que tinha mais Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Especial pode ser reservado para atirar até duas vezes mais Após o poder, ondas de gelo atingem a área que está causando dano Eu queria aumentar o ataque speed desse personagem aqui Deve ser rude aumentar o ataque speed desse personagem Vai chamar uma rapidez infiliada Fica frio aí Estou indo Estou indo simbide Eu não tinha pegado o bagulho que o meu especial ia ter duas cargas Especial pode ser reservado para atirar até duas vezes mais Não deu isso ainda Toca o caminho velho Aqui Estou indo Calma simbide Eu não estou com duas cargas do meu especial 애makers do meu especial E agora E aí E aí E aí Meu amigo, salvá-me! Cala? 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 Você vai ser recompensado, meu sustento lojal Não consigo ele ir para lá? Não consigo Tem um posto dos líderes ali ainda Vamos lá no poço Eita, o dialogue bom? Nossa, ele não olha esses bichinhos aí e sai para fazer as missões? Não missões, mas chegar nos pontos de interesse Um momento de respite Regém Armadura ou impulso causa dano a todos os inimigos no caminho Regém eu acho Não valeu muito a pena não isso aqui na moral Agora ele pegar a vida máxima Eu acho que se eu for no boss final eu só vou adiantar ele né Vai ser isso Hum, esses carangueiros são chatos de enfrentar É No O Prazer Vai aumentar essa minha cadência, velho. É muito baixa. Vai ter quanto de dinheiro? Só cinquentinha, mano. Preciso de dinheiro. Não quero vocês, não. Vocês são chatos. Como é que chegou ali dentro? Aranha, velho. Preciso. Dinheiro. E mais dinheiro. Então, quanto? Trezentão, velho. Holy Sherex. Vou ali comprar uns bagulho e vou ainda no Grimório. Mano, eu não entendi ainda porque o especial não está carregando isso tudo. Não está carregando duas vezes. . . . Nossa, a vó Zéria é muito putaça, velho Toma esse laserzão Kamehameha Beat Experiência, talento, fragmento de sonho Eu quero um talento duas vezes Sei que fragmento de sonho seria bom também, né? Um minutinho para ver se eu consigo coletar mais alguma coisa Nada Puta, um balzão aqui Dano de poder Chance crítica para sofrer dano, armadura cada vida perdida Poder Eu vou precisar de re-rolls, mano Não vai ter como ter re-rolls, será? Não vai ter como ter re-rolls Não vai ter como ter re-rolls Não vai ter como ter re-rolls Poder Parece que falta coisa nesse jogo Tipo assim, eu sei que ele está no beta ainda, né? Então, realmente vai faltar coisa Mas acho que eles vão ter que colocar a coisa no mapa mesmo Ah, aquela hora eu ativei o boss mais cedo, velho Meu Deus, eu sou muito burro Ou de xarecas Mas é, é muito roubado, gado Não vai ter como ter re-rolls É muito difícil Sai, desgraça do caralho Olha isso, mano Como é que eu mato esse filho de uma puta? Rol e xarecas, velho Rol e xarecas, velho Música Holy shit velho, bicho difícil do caralho Música Matei Nossa, eu matei e fui embora Holy shit velho Quase que não consegui respirar aqui no finalzinho velho Jesus Infestos, obrigado por assistir o meu canal mano, tamo junto 14 meses Gente, tinha bugado o meu chat viu Não sei se vocês... Uuuu, eu ganhei um suco, não tinha esquecido tudo porra O chat tinha bugado, não sei se você tava falando comigo alguma coisa porque não tava mostrando pra mim Dificuldade Crepúsculo Ganhei Rainha do Gelo E... Coroa Resplandecente Rosa Eterna Tá, eu tô livrando um novo objeto toda hora Que da hora velho Eu meio que ganhei a primeira run Agora eu tenho, né... As somas pesadelas estão se espalhando Menos XP velho E só 4 penas Mas... Ah, chato ganhar menos XP na moral Como é que eu troco o personagem? É isso, se você viu pelo Youtube, dá o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo Tchau